Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português Gente, olha o que eu tenho aqui hoje, Pups Fart É um spray que, gente É um spray que faz a vez de um pumzinho, vocês acreditam nisso? Ele faz o cheiro de pum Eu achei que fosse barulho, mas eu li aqui não Ele faz um cheiro de pum bem nojento e bem engraçado Pra você fazer umas pegadinhas por aí, hein? É um... aqui tá dizendo que é um pumzinho de animal de estimação Então imagina que coisinha rica e cheirosa que não deve ser É bem esquisito, mas eu acho assim, qualquer pum é fedido Imagina, de cachorro também é, de gato Então vamos testar hoje E ver como funciona esse spray Bem legal Ele não é muito grande, olha só Vem numa embalagenzinha bem pequenininha Mas deve ser bem Terrível Deixa eu ver aqui, vocês estão prontos? Tem que dar uma balançadinha assim E... Já Gente Horrível Muito fedido Sorte de vocês que não tem cheiro por aí Não é cheiro de pumzinho, é o cheiro de cocô mesmo Uff E podre Tem que ter muita coragem Olha, eu não posso dizer que não funciona Funciona muito bem E tem mesmo cheiro de pum, de cocô fedido E... Isso é terrível, gente Que pegadinha triste fazer com alguém, hein Você só tá num lugar É parecer aquelas coisinhas bombinhas fedidas Que tinha antigamente Agora tá mais chique Tem spray Eu vou fazer uma pegadinha com o pessoal aqui E vocês escrevam pra mim nos comentários Quem vocês gostariam de pegar numa pegadinha dessa Com um spray fedidinho de pum É... Eu vou fazer isso com os meus amigos aqui Que é muito horrível isso aqui Eu não vou ficar tragando isso aqui sozinho Tá muito ruim Bom, gente Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Deixem o seu curtir se vocês gostaram E se inscrevam no canal Pra nunca perder quando um novo vídeo é lançado Até o próximo vídeo do canal de brinquedos em português Tchau